Música Fala galera, sejam todos bem vindos a mais vídeo aqui no meu canal Quem não é inscrito já se inscreve, comenta que eu vou estar respondendo a todos vocês e deixando meu coração Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês tratando dos gancinhos Aqui pessoal, olha lá Que beleza, já vai sair um filho do galo índio Ele estava cruzando ali com a galinha Olha lá pessoal, chegou aquele outro galo bonito Então pessoal, quem não é inscrito já se inscreve, comenta que eu vou estar respondendo a todos vocês e deixando meu coração Pessoal, então comenta aí bastante, bastante, beleza? Tem que estar espantando essas galinhas porque senão bate nos gancinhos, coitada Ela está com fome, tem que tratar muito bem dela pessoal Porque ela é meio pisteadinha, olha lá, a perninha dela é torta como vocês podem ver Porque na infância dela pessoal, ela não desenvolveu tanto porque ela ficou presa Olha o tanto que ela é bonita Ela botou vários ovos Agora tem esse galo índio, manso pessoal Ele é manso, olha Tica, tica, tica Deixa eu chegar aqui nele, olha Tica, 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 tica Olha lá pessoal, vendo? Ele come de boa, ele é manso Esses outros milhos eu vou tentar dar para os outros gansos Pessoal, olha Aqui pessoal, nós temos nossas criações aqui De galinhas, a gente cria mais de 100 galinhas Pessoal, e lá está o ganso macho O grandão lá, de cá é o macho Aquela é a fêmea E a outra de lá também é fêmea pessoal Deixa eu já tentar pegar o milho Pera Aqui ó pessoal Olha lá pessoal Que bonito, os gansos Olhem lá, ó pessoal Essa daí é a fêmea E aquele lá é o macho pessoal Deixa eu reunir eles Peraí pessoal Que eu estou filmando aqui meio ruim Aí, agora eu acho que dá Olha lá pessoal Deixa eu tentar rodear Senão ele passa direto pessoal Deixa eu reunir os três Olha lá pessoal Tanto que fica bonito Deixa ele já ir lá pessoal Aí ó Então só foi dando uma recapitulada Aí para vocês Para não deixar sem vídeo Porque talvez eu vou estar ficando duas semanas Sem postar vídeo Beleza pessoal Talvez Então olha Temos essa gansinha Que ela é muito bonitinha mesmo Para mim Ela é minha favorita Olha lá ela Eu gosto dessa raça E do ganso sinaleiro Ou ganso sinalizador Pessoal Desculpa aí se eu estiver falando errado Acho que é ganso sinaleiro Acho que esse é o nome certo Aquele lá é o machão pessoal E essa é a outra fêmea Que já botou Três ovos Isso mesmo Então pessoal Muito obrigada a todos vocês Só foi gravando um vídeo aqui Que eu sei que vocês gostam muito Aqui das minhas criações Muito obrigada aí Pela participação de todos vocês Pelo apoio de todo mundo Aqui no canal Então até o próximo vídeo Espero vocês lá Falou e fui pessoal Tchau